João Gimenez, vamos lá? Olha o perigo que é dirigir com a mão pra fora do veículo. Dá uma olhada nessas imagens aí. É forte. Dá por conta do dó em você, né, João? Não, senti aqui, viu? Dá uma olhada. Que perigo, né? E é tão rápido uma coisa boba, veja lá mesmo. Além de ser uma infração de trânsito, porque não pode, não pode, as pessoas ainda correm esse risco de perder o braço. Com certeza quem tá em casa, se você não entendeu, veja bem, o rapaz que estava ali, colocou o braço pro lado de fora, quando ele foi passar, acabou sendo atingido por aquela porta desse carro, quer ver? E aí a mão dele foi decepada. Eu sei que é uma imagem forte, mas serve como orientação pra quem tá me assistindo.